Olá aí, nação rubro-negra! Tudo certo com vocês? Espero que sim! Se preparem porque hoje eu, Robson, do canal Mengão em 60 segundos Nossa Paixão, tô chegando com quatro notícias fresquinhas e atualizadas que acabaram de chegar por aqui. E já me diz aí de qual cidade você tá acompanhando a gente. Agora já quero mandar um salve para alguns dos nossos fiéis inscritos do canal. E vou começar com Manoel Ferreira Porto Seguro pro Ebenilson Mendes de Itipetinga, na Bahia, para Cesar Augusto de São Luís do Maranhão, que tão sempre acompanhando e comentando aqui no nosso canal. Valeu mesmo! Tamo junto sempre! Próximo vídeo tem mais salve, já confira a primeira notícia. Olha só! A Juventus acabou de oficializar a rescisão com craque. E já tem rubro-negro fervoroso pedindo o francês no Mengão pra fazer dupla com o nosso Coringa Gerson. Imagina só essa parceria no meio-campo? Gerson tá jogando o fino da bola, dominando tanto na Gávea quanto na seleção brasileira. Mas a galera sabe que ele não vai aguentar a maratona sozinho. Então, nada melhor do que trazer um reforço de peso, né não? Pogba, campeão do mundo em 2018 com a França, tá solto no mercado. E a partir do dia 03 de janeiro pode assinar com qualquer clube brasileiro. E aí, será que o Mengão entra na briga? O Corinthians tá de olho, mas muitos flamenguistas já tão sonhando com o francês vestindo o manto sagrado. Ele até já foi cogitado por aqui antes e a galera pirou nas redes sociais. Só que, apesar de toda essa empolgação, por enquanto, não tem nada oficial entre Pogba e o Fla. O francês, ex-Juventus e Manchester United, pode voltar a treinar em janeiro, mas só vai estar liberado pra jogar em março. E é aí que mora o perigo. Como será que tá a condição física dele depois de tanto tempo parado? O último jogo dele foi lá em setembro do ano passado, então fica essa dúvida no ar. Ah, e pra quem tá ansioso por novidades, vale lembrar que o Mengão tá prestes a passar por eleições em 09 de dezembro. Aí já viu, né? Tem torcedor pedindo Pogba como aquele presente de boas-vindas pra nova gestão, pra chegar chegando em 2025. Será que rola essa contratação bombástica? Ou é só mais um sonho de verão? Então, já deixe abaixo nos comentários se você gostaria de Pogba jogando ao lado do Gerson. Vamos ficar de olho. Mudando de assunto, agora vamos pra segunda notícia. Muita gente já vem me falando que esta história de Gabigol já deu pra bola, que já estão cansados dessas notícias. Mas tem muita coisa acontecendo, né? Parece que a novela entre Gabigol e Flamengo tá prestes a ter um novo capítulo daqueles. O nosso camisa 99, que tinha dado a entender que ia dar tchau pro Mengão em 2025, pode tá voltando atrás e renovando com o mais querido. E olha, a proposta não é pouca coisa não, viu? Segundo as infos que tão rolando, Rodolfo Landin, o presidente do FLA, resolveu mexer nas cláusulas do contrato e tá oferecendo nada menos que 2,5 milhões por mês pro artilheiro. Já pensou? O contrato novo seria de um ano, mas com um esquema maneiro que pode estender até 3 anos, dependendo de umas metas aí. Tipo, número de jogos, gols marcados e até títulos conquistados. Ou seja, se o Gabi continuar botando pra dentro como sempre fez, a renovação é automática por mais 2 anos. Tá suave, né? A fonte dessa história é o portal RTI Esports, que soltou essa novidade. Agora, a treta é que o Gabi não jogou contra o Atlético Mineiro, né? Foi cortado, porque tinha dito que não ia continuar no Mengão. Mas parece que, depois de umas boas conversas com o empresário, a parada deu uma virada. Tem chances dele voltar a ser relacionado pro jogo contra o Cuiabá. Só não se sabe ainda se ele vai começar de titular ou vai esquentar o banco. E aí, nação? O que vocês acham? Será que o Gabi fica e continua metendo gol pra gente? Ou essa é só mais uma reviravolta dessa novela? Vamos ficar na expectativa, porque no Flamengo, meus amigos, emoção é o que não falta. E deixa aí nos comentários abaixo se você é um torcedor que gostaria Gabigol, fique no Fla, ou é um torcedor que não quer. Agora vamos para a terceira notícia. Aí, nação, esquece. Parece que jogador que poderia vir para o Flamengo não vem mais negócio, acabou melando e chega ao fim. Mesmo. E o final não foi feliz pra gente, não. O Meia, que já foi alvo do Mengão em várias janelas de transferência, decidiu seguir outro caminho e dessa vez, a MLS virou o destino favorito de Oscar. O cara tá com 33 anos e ainda destruindo no futebol chinês, mas com o contrato acabando no Shanghai Port, ele tá com tudo encaminhado pra fechar com um clube lá dos Estados Unidos. E aí, já tava sonhando com Oscar vestindo o manto sagrado? Pois é, esquece. Segundo a galera da Revista Colorada, o cara tá quase acertando com uma equipe da Major League Soccer. Mas aquele suspense de sempre. Não revelaram qual clube é. Só que, recentemente, teve uns papos de que ele poderia parar no Los Angeles FC. Aquele mesmo que já conta com Giroux e Loris. Vai saber. Né? O que é certo é que o Mengão não vai contar com ele em 2025. E olha que a torcida ficou na expectativa por anos, mas parece que o cara não tá muito afim de voltar ao Brasileirão, não. Mesmo com o interesse de outros clubes brasileiros, tipo Internacional e São Paulo, o meia deve mesmo se mandar pros States. Pra quem não lembra, o Oscar foi revelado pelo São Paulo, brilhou no Internacional e depois fez história no Chelsea antes de ir pro futebol chinês. Ele também deixou a marca dele na seleção brasileira com 48 jogos e 12 gols. Enquanto isso, o Flamengo segue no mercado de olho em reforços. A prioridade pro ano que vem? Um centroavante de peso. E o nome da vez é Roberto Firmino, que tá lá no Alali. Será que vem mais um craque pra vestir o manto? Só o tempo vai dizer. Já deixe abaixo pra mim nos comentários se você era da turma que queria Oscar no Mengão ou não. Agora confira a quarta notícia. Se segura, o nome da vez nos bastidores do Mengão é um jogador do Benfica. Mas já tá gerando aquela polêmica entre os rubro-negros. O cara que já jogou na Fiorentina e agora tá no Benfica, pode estar de malas prontas pra voltar pro Brasil. Mas a torcida tá dividida e muito. Vamos lá. O Flamengo tá num fim de temporada movimentado mesmo sem muita coisa em jogo em 2024, né? A Copa Betano do Brasil já tá na conta com o Gabigol brilhando na final, mas o artilheiro já avisou que pode estar de saída pro ano que vem. E aí, meu amigo, já começou aquele burburinho sobre quem vai ser o novo camisa 9 do mais querido. Arthur Cabral, que tá com 26 anos, apareceu como uma possível opção. Segundo a galera lá de Portugal, o Flamengo tá de olho nele já que o atacante não vem sendo bem aproveitado no Benfica. O problema é que o nome dele não caiu nas graças da nação, não. A galera tá pedindo outros nomes, né? Tipo Firmino ou até o garoto Rodrigo Muniz que já vestiu o manto. Pra quem não lembra, o Arthur começou no Ceará, deu um pulo no Palmeiras, mas foi lá no Basel da Suíça que ele deslanchou. Depois fez uma boa passagem pela Fiorentina com 19 gols em 65 jogos e acabou parando no Benfica. Só que lá, a situação dele não tá das melhores, perdeu espaço e o Flamengo tá pensando em trazer o cara pra dar aquela reforçada no ataque em 2025. Arthur Cabral seria um centroavante mais fixo, diferente do estilo móvel do Gabigol. Forte na finalização e bom no jogo aéreo, ele poderia aproveitar bem as assistências de jogadores como Arrascaeta e Gerson. Porém, a adaptação à pressão do Mengão seria um desafio, já que a torcida é exigente. Com Pedro lesionado e a saída de Gabigol, ele poderia ser uma boa opção para 2025, especialmente se o Flamengo optar por um jogo com mais cruzamentos na área. A dúvida é se ele teria a mobilidade necessária para se encaixar no estilo atual do time. Agora cá entre nós, será que vale a aposta? A torcida está com o pé atrás preferindo opções mais certeiras para substituir o Gabi. Então fica aquele suspense no ar. Será que o Mengão vai mesmo fechar com o Arthur Cabral ou vai ouvir a voz da nação e tentar um nome de mais peso? Já deixe nos comentários abaixo se você vê Arthur como um bom camisa 9 para o Mengão. Vamos acompanhar, porque o mercado da bola promete ferver nesta janela. Agora fique sempre ligado por aqui para ficar por dentro das atualizações. É importante lembrar que sua opinião e seu comentário é valiosa para nós e já vamos deixar para vocês outro vídeo na tela com mais notícias quentinha. Agradeço por ter assistido o vídeo e trarei qualquer novidade em primeira mão para vocês. E não esqueça, se chegou até aqui, deixe um abraço para o Robson e deixe seu nome abaixo nos comentários e por favor, marque um amigo flamenguista para ver o vídeo. e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.